Em Ipatinga, no Vale do Aço, está em vigor uma lei que torna obrigatório as empresas de telefonia, internet e permissionárias de serviços públicos a retirarem os fios que ficam abandonados nas ruas. Parabéns, Ipatinga! Por toda a cidade, entretanto, há cabos espalhados pelo chão que disputam espaço com pedestres e colocam em risco a população. É, a gente vai continuar tocando nesse assunto até que seja resolvido. A reportagem está aqui, pode balançar. Os fios pendurados formam um emaranhado no poste de iluminação pública. É bastante preocupante porque pode acontecer o risco de algum fio se enroscar na frente da moto, no pneu da moto, a gente acabar caindo. Pode também o pedestre ter passando, acabar pegando o pedestre. É bem complicada a situação. O problema dos cabos está por toda parte. Olha só a altura deste aqui. Ele fica praticamente no meio da calçada, acaba disputando espaço com os pedestres. A maior parte destes fios é de empresas de telefonia móvel e de internet. Eles ficam assim, abandonados, dia após dia. A ideia mora no bairro Horto há mais de 60 anos. Junto com o crescimento da localidade, ela conta que também viu aumentar o número de cabos que ficam jogados pelas ruas, muitas vezes impedindo o trânsito seguro de pedestres e veículos. Aqui nós estamos no centro do Horto, na Avenida Castelo Branco, e a gente observa fios aqui, olha, praticamente da minha altura. Então é uma situação muito grave que precisa de ser corrigida, fiscalizada e não sei qual ação que precisa. Para tentar colocar fim ao problema, este vereador propôs um projeto de lei para obrigar as empresas a providenciarem a retirada dos fios excedentes. O parlamentar disse que a ideia surgiu após observar a situação pelas ruas do município. O prefeito sancionou e a gente espera que essa lei venha dar a oportunidade de se corrigir essas questões no município de Patinga. A situação é no município inteiro? No município inteiro. Independente dos bairros, a gente observa que esse problema é crônico. Muitas empreiteiras, muitas concessionárias de telefonia, de internet, quando elas chegam, elas simplesmente se preocupam em instalar o seu cabeamento, as suas fiações. As empresas têm até o início do ano que vem para se adequarem à nova legislação. O diretor do Departamento de Saneamento e Energia do município disse que somente após este prazo é que as penalidades previstas poderão ser aplicadas em caso de descumprimento da lei. As empresas têm esse prazo de 12 meses de adaptação. A gente está só notificando. Depois desse ciclo de adaptação, de aprendizagem, tanto da parte do privado quanto a nossa, do público, os nossos fiscais que já estão preparados, estão se preparando para fazer já as autuações. Vai chegar a autuação, depois da notificação, se não for corrigido, volta ao local e a gente faz a autuação. E aí é multa mesmo, num valor de 10 a 100, o FPI, que é a unidade monetária da Prefeitura de Patinga, podendo chegar a quase 20 mil reais por situação, por cabo que esteja fora, flambado entre os postes, entre os locais que ficam fixados aí na parte pública. É, cobrar fiscalização, o pessoal tem que conscientizar aí. Recebe a concessão de instalar o serviço, está usando um espaço público. Tira recentemente, não é só a Patinga não, viu, Patinga? Tem para todo lado, perto de casa. Falei que o camarada está no poste mexendo, falei, rapaz, tem como você cortar para mim isso aí, que esse fio aqui está... Tem quase 30 metros de fio enrolado aqui, ó. Não, isso não é da nossa empresa, não. Companheiro, só picota aí que eu vou jogar isso fora. E tem aquele trenzinho de vidro lá na mania, dentro daquele fio, que corta, menino. Misericórdia. É!